Senhores da Noite, filhos da escuridão, condenem as crianças malcriadas a assistirem às historietas atrobradas. Monstros de todos os tipos. Criaturas vindas diretamente do inferno. Espíritas. Mente doidinha. Meu tofeite. Dinossauros não diz. Ramsteros fofinhos. Então com medo é? Rituais malignos. Confrontos com a morte, derribas maldições, fatos com coisa ruim. Meu neto fendeu minha alma sem o meu consentimento. Afavorante. Assustador. Horrível. Formantequinha. Historiezas assombradas para crianças malcriadas. Você vai morrer de tanta diversão. que a minha cidade кош 잠깐 queimbe Markus. Ora расparまぁ miracle. Ok, porque eu souramento da Terra pra cá. Vamos ver. Obrigado.